É lindo Como Ele é lindo O rosto de Jesus é muito lindo João Vim E é verdade Não é uma fã Bom dia povo de Deus Hoje dia 23 de fevereiro sexta-feira Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família, a sua casa Bom dia meu amor Bom dia meu amor, bom dia, bom dia Dia abençoado Família, pão da vida, mais que abençoado Hoje sexta-feira Nós estamos aqui Já grato a Deus Por tudo que Ele tem feito Até aqui tem sustentado Nosso Senhor Jesus Cristo A minha vida e a sua vida Um dia assim abençoado Um final de semana já preparado Para profetizar pelo ato profético Que nós vamos fazer hoje Encerramento da campanha Sobre a mão potentosa Sobre esse Deus maravilhoso A quem nós vamos aqui glorificar Juntamente com você Bom dia, bom dia Bom dia meu amor Bom dia Amados queridos Hoje é o último dia da campanha Debaixo da poderosa mão de Deus Vamos encerrar com um ato profético Na sede da igreja Pão da Vida Na rua Felipe Camarão 1200 Ali ao lado da agência dos Correios Do bairro 12 anos E você deve participar Você que está em Mossoró Está próximo Venha para a igreja Você que não está Acompanhe à distância Mas não deixe De participar do ato profético Esta foi uma campanha Que nós tivemos Testemunhos demais Das bênçãos de Deus Claro que não É Os que não testemunharam Verdade Então vai ser uma bênção Irmãos Eu espero contar com vocês Logo mais A partir Das Das 12 horas Meio dia Está bom queridos E nós vamos aqui Pedindo a você Para se inscrever no canal Dar o seu like E compartilhar Com o maior número De pessoas possíveis E nós queremos Falar hoje Sobre exatamente O poder de profetizar Como é importante Você profetizar Na sua vida Profecia É receber E transmitir Uma mensagem de Deus Essa mensagem Serve para encorajar Orientar Corrigir Ajudar pessoas Em certos momentos Da vida Ou um grupo E o nosso Deus Ele dá o dom de profecia A algumas pessoas Para a edificação Da igreja A profecia Para edificar Ter o dom Da profecia É uma bênção Mas também É uma grande Responsabilidade O profeta Precisa ter muito cuidado Para não misturar A mensagem de Deus Com a sua própria Imaginação Porque dar uma profecia É um pecado É um pecado muito grave Diante de Deus Os membros da igreja Devem analisar Qualquer profecia Feita Para confirmar Se é verdadeiramente De Deus Ou não A palavra de Deus Diz Nós devemos Provar os espíritos Né E isso é muito importante Né Que a gente não vá Acreditando Em qualquer evento De profecia Algumas pessoas Creem Até se prejudicam Com isso Vamos Ver aqui O que é que diz A palavra de Deus Em 1 Coríntios 14 e 11 Sigam o caminho Do amor E busquem Com dedicação Os dons espirituais Principalmente O dom De profecia Deus Ele Ele faz Uma referência Especial Ao dom de profecia Porque as profecias Elas servem Para alegrar O coração Do povo de Deus Amor O povo de Deus Quando está triste Deus manda uma profecia O povo se alegra Não é verdade? E essa profecia Quando ela vem Da parte de Deus Ela faz nascer No nosso coração A esperança De que as promessas Estão de pé Veja aqui Romanos 12 e 6 Temos diferentes dons De acordo com a graça Que nos foi dada Se alguém tem o dom De profetizar Use-o Na proporção Da sua fé Exatamente Aleluia A palavra de Deus Sempre orienta a gente A fazer o uso Do dom de profetizar Com muito cuidado Porque as vezes A vontade do profeta É ver algo se realizar Então Deus as vezes Manda esperar E o profeta diz Vai ser já Pela vontade que ele tem Que aquela pessoa Receba aquele benefício Por isso que tem que Por isso que tem que ter cuidado No que vai profetizar Porque o dom de profecia Também tem trazido A muitos irmãos Tristeza Muitos irmãos Têm recebido com tristeza Algumas profecias Que a gente chama Que a gente chama de profetada E isso não é bom Veja aqui o que o Senhor Falou em Atos dos Apóstolos 2, 17 e 18 Nos últimos dias Diz Deus Derramarei do meu Espírito Sobre todos os povos Os seus filhos E as suas filhas Profetizarão Os jovens Terão visões Os velhos Terão sonhos Sobre os meus servos E as minhas servas Derramarei do meu Espírito Naqueles dias E lhe profetizarão E eles profetizarão E esse tempo chegou Aleluia Hoje a gente vê Crianças muito pequenas Sendo usadas por Deus No dom de profecia Pessoas de idade Desde a pessoa de idade Até uma criança Em tenra idade É usado por Deus Verdade E um dos dons mais usados É o dom de línguas E a pessoa tem que ter Muito cuidado Para não fazer uso Desse dom Dizendo que é Deus Que está usando ela Sem ser Olha 1 Coríntios 14, 26 Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem Cada um de vocês Tem um salmo Ou uma palavra De instrução Uma revelação Uma palavra Em uma língua Ou interpretação Tudo seja feito Para a edificação Da igreja Pronto Paulo estava falando Para nós, irmãos de Corinto Tudo seja feito Para a edificação Da igreja Não é para a edificação Pessoal Não é verdade? Tem que ser para a edificação Olha 1 Coríntios 14, 3, 4 e 5 Mas quem profetiza O faz para a edificação Encorajamento Consolação dos homens Quem fala em línguas A si mesmo Se edifica Mas quem profetiza Edifica a igreja Gostaria que todos vocês Falassem em línguas Mas prefiro que profetizem Quem profetiza É maior do que aquele Que fala em línguas E não ser que as interprete Para que a igreja Seja edificada Você entendeu o recado de Paulo, né? Ele disse que profetizar É mais importante Do que falar em línguas Porque você certamente Já viu alguns pregadores Ou pregadoras Que falam muito em línguas E o povo não entende nada Então edificação É compreensão É quando a pessoa entende a palavra Então quando a pessoa profetiza A pessoa entende Porque está profetizando Na língua nativa daquela pessoa E quando a pessoa está falando em línguas Está falando na língua dos anjos Então ele está dizendo Se você vai falar em línguas Que você interprete Ou tem alguém por perto Para interpretar Para que a igreja seja edificada Se não do contrário Você está falando em línguas E edificando somente a você mesmo E nada no reino de Deus É pessoal Sempre é coletivo, né? 1 Coríntios 13, 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia Saiba todos os mistérios E todo o conhecimento E tenha uma fé capaz De mover montanhas Se não tiver amor Nada seria Você está vendo Paulo Dizendo assim Ainda que eu tenha o dom De profetizar Né? E outras coisas Ele está dizendo Se você não tiver amor Adiantou nada Por isso que muitas pessoas Valorizam muito Os dons espirituais E esquece O mais importante Como Jesus diz em Mateus 23, 23 Vocês dão o dízimo de tudo Mas esquece O principal da lei O amor A misericórdia e a fé Glória a Deus 1 Coríntios 14, 29 a 33 Tratando-se de profetas Falem dois ou três E os outros julguem cuidadosamente O que foi dito Se vier uma revelação Alguém que está sentado Cale-se o primeiro Pois vocês todos podem profetizar Cada um por sua vez De forma que todos sejam Instruídos e encorajados O espírito dos profetas Está sujeito aos profetas Pois Deus não é Deus De desordem Mas de paz Como em todas as congregações Dos santos O Paulo está orientando Cada um profetize Fale em línguas De uma vez só Por quê? Porque imagine aí Dez pessoas na igreja Falando em línguas A confusão que não vira isso Ninguém entende nada E tem pessoas que por ser fracas Ficam até perturbadas Então a igreja não está edificando Na igreja está causando Uma confusão E é preciso que as pessoas Tenham essa consciência Para que não deixe Que essas coisas Tratem elas De maneira a elas Causarem tumulto na igreja Paulo estava aqui Orientando a igreja Veja a primeira Tessalonicense 5, 2, 20 Não trate com desprezo As profecias Mas ponha à prova Todas as coisas E fique com o que é bom Afaste de toda forma de mal Glória a Deus Amados nós vamos orar agora Lembrando a vocês Que hoje é o encerramento Da nossa campanha Vamos para a campanha Ato profético Hoje Na igreja A pão da vida Cede No encerramento da campanha Debaixo da poderosa Mão de Deus Vai ser uma bênção Do Senhor E na nossa oração Nós vamos clamar E pedir a Deus Que nos dê acima de tudo Os dons espirituais Mas especialmente O direito De saber lidar com eles Pai Santo Deus amado Que as riquezas Do Teu Santo Espírito Cheguem para nós Senhor Como um presente Da Tua parte Como algo Que vai edificar Nossas vidas Como algo Deus Que será usado Para benefício De toda a igreja Dos irmãos e irmãs Que vão receber Essa profecia Ah Pai Eu peço No nome de Jesus Cristo Que o Senhor Abençoe poderosamente Meu Pai Todos que estão agora Ouvindo esta oração Que os Teus filhos E filhas Aprendam a valorizar Os dons espirituais Pai Senhor Derrama dos frutos Dos dons E nos ensina A usá-los Nos capacita A usá-los De maneira Que não Senhor Nós não tenhamos Nenhum orgulho Por isso Mas sim A alegria De Te servir Senhor Com instrumentos Tão poderosos Como são os dons E os frutos Do Espírito Santo Abençoa Pai Todos que estão Conosco aqui agora Os que estão Todas as manhãs Com a gente aqui Deus Abençoa Pai Poderosamente Abençoa Deus Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor No coração Mantenham a Tua obra Crescendo Avançando Pai Abençoa Pai Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa todos Que desejam Abençoar esta obra E ergue a Tua mão Poderosa Deus Para derramar Senhor Sem medida O milagre Da multiplicação Sobre a vida De todos Que nos ajuda A realizar a Tua obra Abençoa com saúde Pai Todas as famílias Abençoa as irmãs Que hoje amanheceram Contrariadas Chateadas Que elas sejam Deus cheias Do Teu Santo Espírito E da certeza De que o Senhor Está no controle De todas as coisas É isso que pedimos Meu Deus E agradecemos No santo e poderoso Nome de Jesus Cristo Amém Amém Papai Amém Glória a Deus Muito bem amados Queridos Nosso coraçãozinho Cheio do amor Por Jesus Cristo Para vocês Deus abençoe Beijo no coração Inscreva-se no canal Dê o seu like Compartilhe E não esqueça O encerramento Encerramento da campanha Sobre a mão potentosa Com o ato profético Hoje meio dia No canal Igreja Pão da Vida Mossoró Depois de um culto do lar É Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Não esqueça Que é no canal Igreja Pão da Vida Mossoró Deus abençoe Beijo no coração Fiquem na paz Espírito Santo